E aí, tudo bem? Hoje vamos fazer um planador de folhas sulfite A4, aquelas folhas de impressora. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos começar dobrando ao meio o papel e fixando bem. Vamos abrir o papel e escolhendo um dos lados, vamos dobrar até chegar quase ao meio, deixando aproximadamente 1mm de diferença do centro do papel. Para facilitar a próxima dobra. Agora é só dobrar a primeira dobra que nós fizemos. Agora a lateral do papel tem que encostar na marcação do centro. Apertando bem essa parte para não soltar depois. E fazer a mesma coisa do outro lado. Agora com a ajuda do dedo indicador, para o papel não correr, dobrar mais uma vez até chegar à marcação central. E repetir a mesma coisa no outro lado. Agora dobre a ponta até chegar à marcação central. E fixe bem. Agora é só dobrar ao meio e fixar bem. Agora para fazer a asa, vamos deixar aproximadamente 2cm para facilitar na hora do lançamento. Agora é só fazer a mesma coisa no outro lado. Vamos fazer os ajustes finais, levantando um pouco cada asa para ele voar melhor. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto